E aí pessoal do YouTube, sou o David Tecnew e hoje eu vou trazer mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje será uma análise do Galaxy Grand Prime. O Galaxy Grand Prime, esse aqui é o modelo G530 e ele tem uma outra versão TV. Então pode ser adequado a você ter um aparelho de dois chips TV ou não. Esse aqui é o modelo dois chips e ele está para concorrer com o Lumia 730, com o Asus Zenfone 5 e o Moto G2. Ele é o selfie fone da Samsung com a câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 8 megapixels. Então galera, estamos aqui com este aparelho. Inicialmente, em seu design, nós temos aqui a sua câmera, que é a câmera frontal de 5 megapixels, do Samsung, botão home, aquele botão de aplicativos resenso, voltar. E temos aqui o volume, mais e menos. Temos aqui também o botão de energia. Atrás só temos a câmera flash, a saída de áudio e o locotipo da Samsung. Em cima nós temos a entrada para o fone de ouvido. Embaixo, o microfone, a entrada para o carregador. Nós temos aqui a sua racaça de plástico, aqui temos a bateria, nós temos aqui a câmera. Então, beleza, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui aplicativos Google, que vieram com ele. Temos jogos, que eu vou testar em breve. Redes sociais funcionaram todas. Facebook, Mensa, Instagram, YouTube, WhatsApp, Vibe, Snapchat também funcionam tranquilamente no Grand Prime. Aplicativo Samsung. E se a gente for aqui, em configurações, gerenciador de aplicativos, vamos para desativados. Eu desativei todos esses outros também que vieram com ele, tá bom? O Waze veio sendo aplicativo nativo, Hans Gold, entre outros, tá bom? Os aplicativos Steam, principalmente. Temos aqui nele um peso de 156 gramas, que não é muito pesado, nem muito leve. Gostei. Nós temos o aparelho dos chips, uma tela TFT, capacitiva touchscreen, de 16 milhões de cores, de 5 polegadas. Então, temos aqui uma tela de 5 polegadas. Temos uma resolução de 1540x960 pixels. E uma densidade de pixels de 220 ppi. Realmente, é uma densidade baixa. Eu acho que, por ter 5 megapixels, ele deveria vir com, no mínimo, uns 300 ppi de densidade. Já, isso já é um ponto negativo, porque a tela dele falha, se você comparar com o Moto G2, se você comparar com os seus concorrentes diretos. E o Lumia 730 também, que tem uma tela ótima para a sua categoria. Nós temos aqui o Android 4.4.4, que é o Android KitKat. Vamos aqui em sobre o dispositivo. Android 4.4.4, que é o KitKat. E, será que ele vai ter Lulipop? Esperamos que sim. Esperamos que ele seja atualizado para o Lulipop, porque os seus concorrentes serão atualizados. E ele não ser atualizado é meio que um absurdo, não é verdade? Nós temos 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno. Desses 8 GB de armazenamento interno, somente 4,48 GB são disponíveis para o usuário. Tá bom? Nós temos aqui espaço interno. É que eu baixei várias coisas, mas, desses 8 GB, quase 5 GB é disponível para o usuário. Eu acho que tem que ser mais, tem que ser uns 6, 7, tá? E o sistema ainda toma muito da memória interna, tá bom? Então, isso aí é o ponto negativo. Ele tem um processador Qualcomm MSM8916 e Snapdragon 410. Lembrando que o nosso querido Moto G2 é o Snapdragon 400, tá bom? Mas isso não significa que o desempenho dele seja melhor, porque esse grande Grand Prime está carregado com a TUTWIS, que é bem pesada. Temos um quad-code de 1.2 GHz Cortex-A53 e uma GPU Adron 306, tá? E ele suporta a microSD até 64 GB. Nós temos também uma bateria de 2.600 mAh, mas é para conseguir gerir essa tela gigante, que é o que mais possui da bateria dos smartphones. Em sua bateria, eu achei que a bateria dele é razoável, nem para mais, nem para menos. Em uso extremamente moderado, tá? Outra coisa, não deixem a tela dele ligada sempre. Como a tela é grande, o brilho, se ela ficar sempre no máximo, a sua bateria vai voar, porque consome muita bateria o quesito tela. Então, deixe o menor possível, tá? Porque isso faz uma grande diferença em aparelhos com telas muito grandes. E esse aparelho aqui consegue ficar um dia e meio em uso moderado. Se você dar bala nele, começar a jogar, deixar o brilho no máximo, vocês vão ver que realmente não vai prestar. Temos aqui sobre o Android atualizações, queremos o Lulipop, tá bom? Sua câmera, eu não irei falar, tirar fotos com a câmera e tal, mas ele tem funções bem legais, ele não vai funcionar agora com a questão do Quick Selfie, mas eu vou fazer esse outro vídeo sobre a câmera dele. Muito legal, nossa câmera traseira, nós temos aqui câmera muito boa, vamos aqui, ó. Nós temos 8 megapixels na câmera traseira, temos o flash, você escolhe aqui, jogando para a câmera frontal, você vem aqui, ó, e temos várias opções, GIF animado, Selfie panorâmica, voltando novamente, nós temos aqui também outras funções, embelezamento de rosto, panorama, Selfie com traseira, foto sequencial, HDR, noturno e GIF animado. Temos aqui nessas configurações, uma forma rápida de ativar, e nós temos tamanho de vídeo, ele vai escolher Full HD, HD ou VGA, até o VGA dele é bonzinho, por incrível que pareça. Temos aqui marca de localização, ISO, e isso são coisas mais de configurações. Navegação na internet, tá bom? Eu achei que ele se saiu bem, não deu nenhum problema, não chegou a travar, é que eu estou muito longe do Wi-Fi, e está meio difícil de eu fazer isso aqui, mas em navegação na internet, galera, se isso é importante para você, ele vai carregar as páginas de uma forma satisfatória, ele não vai te dar nenhum problema nesse quesito, tá bom? Então, vocês fiquem tranquilos contra a navegação na internet com o Grand Prime. Apps nativos, eu já falei para vocês que ele veio com estes aqui, e os outros, tá bom? Da Google, e alguns que eu desativei. O papel de parede, para a gente mudar nele, é só a gente apertar aqui, papel de parede, tela principal, e a gente muda o papel de parede tranquilamente. Ativar as opções de desenvolvedor neste aparelho, é só você vir aqui em sobre o dispositivo, você vir em versão de compilação e apertar quatro vezes, e vai vir as opções de desenvolvedor aqui embaixo. Vamos aqui na bateria, e apertando aqui você exibe o percentual de bateria do seu aparelho. Muito legal isso aí também. Então, vamos agora testar o processamento dele. Vamos para o teste AnTuTu. Ele fez 19.448, tá bom? Eu acho que isso é o suficiente para vocês entenderem, que ele faz isso aqui, 19.448 no aparelho. Deixa eu ver aqui. E é basicamente isso, tá? Jogos. Em jogos. Aí que eu quero mostrar para vocês isso, para vocês tirarem suas conclusões. Então, galera, vamos iniciar aqui, ó. E aí vocês veem se vai funcionar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou até desempenhando bem o Subway Surfers. A 100 lags. Deixa eu ver aqui. Já com vocês. Essa experiência aqui, ó. Digam os jogos que vocês querem ver. Eu vou fazer depois um teste de jogos com esse aparelho. E vou testar uns 20 jogos aí no mínimo. Para que vocês tirem todas as suas dúvidas referentes ao processamento dele. Tá aí, galera. Tá aí, eu vou mudar para o próximo jogo. Que vai puxar mais do processador dele. E aí vocês vão ter que ver se é bom ou não. Que é o nosso querido VR Racing 3. Então, galera. Tá aí o VR Racing 3. Vamos ver se ele adianta mais um pouquinho aqui. E... Vamos ver. Vira aqui, ó. Para essa primeira mexida dele. Vamos. Bom trabalho. Concentra-se na direção. Aceleração automática. Certo? Parece que está na hora. Isso mesmo. E vamos lá. Vamos dar essa aqui logo. Se eu passei, se eu passei não. E aí nós temos o VR Racing 3 no Galaxy Grand Prime. Tá desempenhando bem um jogo pesado. Um jogo que exige do processador do aparelho. E ele não tá dando nenhum bug. Se saiu bem. O Grand Prime nesse quesito. Vamos voltar. Isso aqui, brother. Então, tamo aí. Estamos em segundo lugar. Fazendo uma maluquice. Mas é porque é início do jogo. Está fácil demais. Pois. Fica bem difícil. Vamos voltar aqui, ó. E o Grand Prime tá saindo bem. Pelo menos essa primeira fase aqui. Dele. Se vocês tiverem mais alguma dúvida para tirar do aparelho. Por favor, me enviem. Então. Estamos aqui. E o Grand Prime está desempenhando o VR Racing 3. De uma forma legal. Esse joguinho aqui é muito legal. Gosto bastante dele. Este é o S8. Muito bom. Então. Tá aí. Este é o VR Racing 3. E vamos agora para outro joguinho. Que é o GT Racing 2. Vamos adiantar isso aqui. GT Racing 2. Bora. Metendo bala. Nosso querido Grand Prime, ó. Vamos lá. Tá funcionando legal aqui também. Tá aí. Vamos embora, amigo. Vamos. Isso mesmo. E tá. Tá. Beleza. O GT Racing 2 também. Não tá dando nenhum problema com isso. E ele tá tranquilo aqui. Fazendo seu trabalho. Como deve ser feito. Tranquilo. Vamos lá. Pronto. Tá fazendo a curva legal. Não tá dando nenhum lag. Deixa eu bater aqui para ver se sai a faísca. Sai a faísca. Se ele tivesse que usar muito o processador, desse algum problema. Ele não tirava, saia essa faísca. Para que é um pensamento mais, né. Vamos lá. E tá aí. Então. Este foi o Grand Prime nesse quesito aqui. Tá bom. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E vamos jogar mais um jogo aí que a galera leva sempre de consideração. Que eu tenho para o RAM 2. Vamos ver aí como ele se comporta nesse joguinho aqui. Que também é muito bacana. Vamos ver aqui, galera. Tempo o RAM 2. Vamos dar o play. E vou dar uma jogada rápida nele aqui. Para ver se tem algum problema. Tá de boa. Tá dando resultado. Tá tranquilo. Vamos aqui. Suba. Aqui, ó. Vamos lá. Então. Também desempenha bem o tempo RAM 2. Então, galera. Outra coisa bem legal que temos nele aqui nessas configurações. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Wi-Fi, Bluetooth, roteador de Wi-Fi para você compartilhar com seus amigos. Modo Wi-Fi, uso de dados do seu 3G. No caso, gerenciar o cartão. Tela de bloqueio. Você pode bloquear a tela deslizando. Padrão, pinho ou senha. Muito simples isso aqui também. Deixa eu voltar aqui. Visor. Você pode configurar algumas coisinhas do visor. Muito legal. A sua bateria, como eu já havia dito. E tem o modo de baixo consumo. Esse modo vai limitar o seu processador. Limitar a sua tela. Limitar tudo. Ainda vai colocar na sua tela de início. Somente aplicativos essenciais. Ele realmente faz diferença. Porque ele limita. Ele diz até um acordo de uso. Então, ativar. E ele vai limitar o seu aparelho ao máximo. Mas disso, ele vai melhorar o desempenho dele. Então, eu achei também muito bom. Isso aqui, você vai escolher os aplicativos que vão ficar na tela de início. E a sua tela será essa. Tá bom? Vamos aqui em configurações. E somente teremos isso. Cadê o baixo consumo? Desativar. Desativar. E aí, ele vai desativar o modo. Que é um modo ótimo. Realmente muito bom. E ele consegue ficar vários e vários dias nisso aqui. Vamos voltar para as configurações. Mas, ele tem aqui local, segurança, idioma e inserção. Para você mudar o idioma aqui. Fazer, redefinir o aparelho aqui. Dar a teoria de acessibilidade. Aqui temos algumas funçõezinhas. Tá? Talkback. Acesso direto. Também muito legal. Sobre o dispositivo, você vai ver informações sobre ele. Status. Você vai ver outras informações sobre ele também. O e-mail. Entre outros. Tá bom? Então, galera. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Favorita o vídeo. Inscreva-se no canal. Essa foi a minha resenha, o meu review, minha análise do Galaxy Grand Prime. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tirem suas dúvidas. Em breve sairá o vídeo de câmera dele. Falou, galera. Tchau.